O ciclista que morreu junto de seu cachorro ao tentar atravessar a pista da esquerda da BR-101 entre as saídas 162 e 163 em Tijucas foi identificado. O acidente aconteceu por volta das 22h30 deste sábado. Diego Trindade Herber, de 33 anos, foi atingido por um GM Onix que seguia de Balneário Camboriú, sentido sul, com destino a Florianópolis. O motorista do carro sofreu apenas escoriações leves provocadas pelos estilhaços do vidro do parabrisas. A frente do carro, que parou a aproximadamente 100 metros de distância de onde aconteceu o acidente, ficou totalmente destruída. O teto do veículo chegou a afundar com o impacto. Partes do corpo de Diego chegaram a ficar espalhadas pela pista, assim como seus pertences. De acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, ninguém procurou a vítima até às 3 horas da madrugada de domingo, momento em que a pista foi liberada. Diego era natural de passo fundo no Rio Grande do Sul. Ele já possuía passagens policiais. Em sua mochila foi encontrada uma porção de maconha.